Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diverso Bora ir pra Davine Mineiro, é Eva Hoje não cortou muito bem, pessoal Está aí, parece que é uma gripe Vamos acompanhar aí o vídeo? Bom dia, bom dia, gente Nossa, eu tô muito doido Tô muito doido Minha cabeça doendo muito Minha no meu pé, sem O nariz tá entupido, ó Não consigo respirar Tente catar Nossa senhora, fazer um xixi Eu acostumei a acordar cedo Hoje eu acordei Era seis horas da manhã Aí eu fui lá Eu gosto muito de bolacha de maizena Peguei um pacote de maizena Fiquei na cama comendo Porque eu acostumei a acordar tipo umas seis, sete horas Todo dia Fazer um xixi aqui Gente do céu, se cuide Eu não me cuidei Assim, na questão de Não comer direito Ai, fazer xixi Não comi direito Não me alimentei Corretamente Não tomei água 20 dias, sabe? Tudo viajando Aí fiquei desse jeito Sem contar que minha vida Tá uma bagunça, né? Olha meu quarto A situação Olha meus bichinhos Que eu ganhei dos mineirões Olha Ganhei o porquinho A ovelha Ganhei o colorado Ai, que lindo Olha a bagunça que tá aqui A gente vai precisar deitar mais um pouco De verdade Pelo amor de Deus Se alimentem Se cuidem Tomar um café daqui a pouco Mas tô pôde Nossa senhora Tô 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 Acabada com farofa, véi Tô tomando Minha mãe acabou de me dar Acabou de me dar remédio Também de que ela tá tomando bom Ai eu tinha feito exame de covid Graças a Deus, não é? Mas é isso Eu preciso saber da minha situação Mas já já vou levantar pra me Me construir aqui Porque eu tô Jogando as traças Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia E aí pessoal, gostaram? Deixando os comentários Agora quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva Deixa seu like Ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos De vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo